Fala galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com mais uma addon que adiciona criaturas mitológicas para o Minecraft Team Adiciona medusas, cerberos, aquele cachorro de três cabeças, hipogrifos e muito mais Basicamente essa addon aqui acabou de lançar e ela é incrível e maravilhosa galera Lembrando que o nome sempre está aqui embaixo na descrição caso você queira baixar e jogar Porque ela é além de muito bonita, gratuita, então joga porque eu tenho certeza que você vai amar mano Olha isso velho, tem cerberos e se eu clicar aqui tem um monte de item mano Tem até a cabeça do cerberos que você consegue arranjar matando ele obviamente E você consegue colocar a cabeça mano, olha isso aqui que coisa legal mano E você já consegue ver que o cerberos aqui, o cachorro foi muito bem feito A texturinha, os dentinhos e tudo mais, é muito legal Foi o mesmo criador que fez a addon que eu mostrei recentemente aqui no canal Que adiciona o folclore japonês Quem é inscrito de verdade sabe que eu postei acho que uns dois dias atrás né Uma addon muito legal que adiciona o folclore japonês e tudo mais Basicamente é o mesmo criador galera, literalmente é o mesmo criador Ele está on fire, só criando coisa boa Então deixa o seu gostei aí embaixo E se inscreve no canal também, ativa o sininho caso você não seja inscrito Porque aqui no canal eu sempre mostro só addon e mod de qualidade mano Eu não posto qualquer coisa não, então somente coisa de qualidade eu mostro aqui pra vocês Então na moral deixa o seu gostei, faça aquela pesquisa E geralmente sou sempre o primeiro a trazer aqui no Brasil Pra ser bem sincero, eu sou sempre o primeiro a trazer aqui no Brasil com qualidade Bom, vamos lá galera, vamos pro que interessa que né É isso que vocês querem ver Ó, o cerbero ele pode ser spawnado no Nether né Então temos aqui o cerbero henchman Que é basicamente uma cabeça que o cerbero spawna pra tentar enfrentar você Basicamente é tipo um minion que ele spawna pra ajudar ele Podemos dizer assim Uma coisa também que você tem que entender é que quando você mata esse cerbero henchman Você consegue pegar essa escama e consegue pegar também esse chifre Com esses itens você consegue fazer um cessplate Que é tipo uma armadura dos cerberos Que você consegue vestir e além de ser bonita ela protege você até que bem mano Porque olha ali embaixo mano, olha ali embaixo Só uma armadurinha tá ligado, só uma peça de armadura já protegeu quase tudo Então é uma armadura muito boa tá ligado Sem contar que ela é muito bonita Basicamente ela tem esse detalhe aí do lateral que é a cabeça de cerbero né Que é basicamente o mob É meio que se fosse a cabeça dele Você pega a cabeça do bichinho, do minion que ele solta e coloca no teu ombro É muito da hora essa ideia Sem contar também galera que se você matar o cerbero em si Você vai conseguir pegar esses itens aqui Que é o rabo dele e o coração Com esses dois itens você consegue fazer o machado Então só pra recapitular pra vocês entenderem Matando o minion do cerbero você consegue pegar o chifre e a escama pra fazer o peitoral E com o cerbero você consegue pegar o rabo e o coração pra fazer o machado Então são itens importantes e ambos são spawnados obviamente no Nélia né Olha que coisa linda mano Olha isso aqui o machadão galera Ele é muito bonito mano Olha isso aqui Agora que eu vi eu tirei o capacete Eu pensei que a armadura era boa Mas não é não galera ó Só se eu colocar o capacete mano Então eu vou utilizar o capacete O capacete também da armadura Da hora mano Vamos pegar aqui o minion primeiro pra gente mostrar que é o mais fraquinho Olha como é que ele é galera Ele é tipo um cabeção mesmo tá ligado Literalmente ele vem tentando te morder É muito legal a animaçãozinha dele que ele faz aqui dentro do jogo Que é ficar boladão Você percebe pela expressão facial dele que ele fica boladão ó Olha o olhinho dele ali galera Ele parece um Grinch né mano ó Ele tentando me pegar Tá fora Ele tentando me morder O Iron Guard tá vindo também Cuidado hein o Iron Guard vai te meter a porrada hein E temos também galera o famoso Cerberus Que é o cachorro de três cabeças que é muito poderoso Então toma cuidado aí quando você encontrar ele E spawnado no seu Nether Vamos colocar ele aqui galera Eu espero que o Iron Golly me ajude Porque olha o tamanho desse cachorro mano Olha o tamanho Olha lá lá Tô brigando Tô brigando O que será que vai ganhar galera Você ó Meu Deus do céu O Cerberus ganhou fácil do Iron Golly Mas o Iron Golly pelo menos tirou um pouquinho de vida ali ó Ó temos essa habilidade do Cerberus Que é levantar e bater né O bicho é muito forte galera Ah eu vou morrer Eu vou morrer Com a maçãzinha Com a maçãzinha Ah ele é muito rápido também galera Ele já chega muito perto de você Vamos utilizar o próprio machado Nossa ele me jogou longe Vamos utilizar o próprio machado que a gente faz Com os itens dele Contra ele Vai Nossa mano Ah já spawnou os minionzinhos galera Toda vez que ele vê que ele tá quase morrendo Ou tá passando alguma dificuldade Ele spawna esses minionzinhos que vão ajudar ele Mas tipo assim Ele tá falando assim Maloca ele não é tão forte Mano Esse poder dele jogar você longe Pensa que você vai encontrar ele no Nether E no Nether tem lava pra caremba Então imagina aí jogando você na lava o tempo inteiro Tá ligado Não tem posição de fire resistance que você aguenta né mano Não tem como Então esse poder dele Essa habilidade dele É uma habilidade muito boa Pra É Pra favorecer ele no Nether mano Então tipo assim Ele tem essa habilidade que Ajuda ele Sem contar esses minion aqui Que em grande quantidade Meio que irrita velho Porque olha A quantidade que já tem Mano tem muitos velho Tá até difícil de bater no cachorrão ali No Cerbero velho Mano Vou até dar uma corridinha aqui Que pelo amor de Deus mano Meu Deus do céu Olha a quantidade de minion que ele spawnou aqui galera Olha isso aqui Porque eu tô com a armadura top né Armadura dele na verdade né Porque Olha isso aqui mano Tá difícil Tá complicado hein Vou até matar aqui com Com uma espadinha Que eu acho que é mais rápido E vamos meter a porta nele aqui agora Nossa Me jogou longe Vai mais 3 espadadas Matamos Olha a quantidade de experiência Que a gente ganhou galera Olha isso Que absurdo mano Olha isso Mano Olha isso velho Caraca a gente já foi pro level 18 Tá pegando ainda né Tá pegando experiência ainda Caraca Nossa senhora mano É muito poderoso Ó Foi o que eu falei galera Os minionzinho dele Dropa chifre E escama E quando eu matei ele Não sei se vocês perceberam Mas dropou aqui O tail E também o coração dele Então é bem da hora Essa parada aqui dentro do jogo Tá Vamos guardar agora tudo aqui Dentro do baú E uma coisa Que se você não fez até agora Você é obrigado a fazer mano Que é deixar o seu gostei É sério mano É muito importante Vocês não tem noção É só clicando aqui embaixo Que a gente sabe Se vocês estão gostando aqui Do vídeo Do canal Então na moral Não demora nem 10 segundos Clica agora Pra não esquecer Tá ligado E se inscreve também no canal Também que é muito importante Bom Agora vamos pra Hydra Ó a Hydra aqui galera Temos a armadura da Hydra Que você consegue fazer Com a escama Que você consegue matando ela Tem um outro item aqui também Que é a membrana da Hydra Com a membrana da Hydra Você consegue fazer esse machado E com o olho dela Você consegue fazer uma poção Então a Hydra Ela dropa 3 tipos de item Ela dropa a escama Dropa também a membrana E também dropa o olho E basicamente os 3 Dá pra fazer crafting diferentes A membrana O machado O olho A poção E a escama A armadura É lógico Não uma escama né Você vai ter que ter mais de uma escama Praticamente Pra fazer a armadura Eu vou colocar aqui Porque basicamente Todas as armaduras Que o cara fez aqui Fez de um jeito diferente mano Olha isso aqui Como é da hora Velho Olha isso aqui galera Ó eu pareço uma Hydra Tá ligado Ou pareço um sapo Loki Eu sou um sapo Loki Muito doido Muito louco Muito malulo Mano muito da hora Mas ó Agora Que a gente pegou aqui a armadura A gente vai pegar o machado Pra testar também E vou acabar tomando também a poção Pra gente testar E vou pegar obviamente a Hydra Lembrando que a Hydra É basicamente aquele bichão Bolado Que é meio que De 3 cabeças também Mas é meio que um dragão Podemos dizer assim Que você pode encontrar No pântano E toma cuidado Porque a Hydra Geralmente Ela tem poder de Toxicação né Ela pode causar Meio que toxicação A você Então Vocês tem que enfrentar Ela preparado E olha que legal O machado Tem todos os detalhes Aqui de cabeça De Hydra Olha esse detalhe Que maluco Mano Que bagulho Que machado da hora Eu acho que ele não tem Nenhuma habilidade especial Não galera Ele só bate mesmo Mas tipo Poderia ter né Poderia ter alguma habilidade especial Seria bem da hora Porque pelo amor de Deus Bonito Ele é Sem dúvida Vamos tomar aqui a poção de Hydra Também pra ver o que vai fazer Ah Eu fico Imune a ela Por 54 segundos Então vamos aproveitar Esse tempo Pra enfrentar A poderosa Olha isso mano Ela joga o venenão Só que como Eu estou imune Não está dando Nenhum efeito Contra mim mano Hydra Você está ferradinha Minha amiga Não adianta Usar Pior que está acabando Galera Está acabando Velho Está acabando Galera Em 14 segundos Vai acabar o efeito Pior que ela ataca o tempo inteiro Ele é mó roubada Galera Ela é o bicho Mais roubado de todos Vai ficar dando tiro Vai ficar dando tiro Com um poção Nossa Que bicho Essa aqui arregaça Essa aqui está arregaçando Porque ela é roubada Ah Cobri a cabeça dela ali Cortei Olha que da hora galera Eu cortei a cabeça dela ali Que da hora mano Meio que Meio que Tirei uma das cabeças dela Mas tipo Como ela é uma Hydra Ela sobrevive ainda Com as outras duas Mas pelo menos Acho que agora Ela está morrendo Ó Estou tirando bastante vida dela Ela está me tacando poder ali Não está fazendo muito efeito É porque eu estou comendo Maçã dourada também né Ó Consegui tirar outra cabeça também Olha que da hora A textura como é que fica E olha a movimentação O jogo Como é que está da hora mano Está bem legal velho Está bem da hora essa Adam aqui Lembrando que está sempre Na descrição o nome Para os engraçadinhos Que falam aqui Loki nunca comenta o nome da Adam Loki nunca fala o nome da Adam Eu sempre falo Ou deixo na descrição Tá ligado Então não vem com essa desculpinha não Eu só não deixo o link Isso é verdade Mas eu já expliquei Olha que da hora Mano Ela cai dão dura Ó Ó Sem as cabeças Mas eu meio que já expliquei Para vocês galera O motivo de eu não deixar o link Na descrição Então Toda vez que algum engraçado Falar aí Vocês comentam E respondem a pessoa Porque não dá para eu comentar Todo mundo Eu não deixo link externo Na descrição do vídeo Porque o YouTube não gosta Pronto Vou falar mais uma vez Porque sempre tem alguém Que pergunta Porque pelo amor de Deus Mas vamos lá Vamos colocar aqui os itens galera Porque essa Hydra aqui Eu achei muito doida Comenta aqui embaixo O que você achou Agora temos aqui a Manticore Na verdade Manticore né Ou Manticore Que é mais ou menos Um leão voador A primeira vez que eu conheci A Manticore Foi no mod Mocreators Que tem lá o ovo da Manticore Muito da hora Caraca mano Lembrando do mod Mocreators né Saudades de jogar Mocreators Ele podia atualizar né Mas enfim Ó Vamos colocar aqui a armadura Galera que você consegue Matando a Manticore Pegando os itens dela né Basicamente são todos Esses itens aqui E com esses 4 itens Você consegue fazer a armadura Segundo a Wicke da Adam Essa armadura aqui É a mais poderosa do jogo Porque além dela ser muito Protetiva e tudo mais Ela te dá um poder Bem legal aqui dentro Do Minecraft Que é a permissão de voar Sem contar também Que ela é muito louca mano Vamos concordar Que os caras Reventavam nessa armadura Além de ser muito Zika da balada Ela é muito poderosa Olha isso aqui mano Olha que louca E dá pra gente voar mano Olha que doido Ganhar o poder da Manticore Dentro do Minecraft mano Olha isso aqui galera Olha que poder maneiro velho Voar por aí E agora que eu percebi Que o corpo da Hidra ainda tá ali Será que isso tem que bater nela? Deixa eu ver Ah é isso mesmo galera Tem que bater nela Pra ganhar experiência Senão você não ganha Mas é muito doido Sem contar também A textura dessa armadura Que é bem legal Mas agora Vamos colocar ele né A Manticore Né porque Esse bichão é zika também Olha isso aqui mano Olha a animaçãozinha dele Vamos utilizar a armadura contra ele Ó Ele atira Eu não sabia que ele atirava não Não sabia que a Manticore atira não Mas enfim Pra quem não sabe A Manticore Ah ela é muito forte Galera eu acho que ela é a mais forte Que eu já enfrentei hein Ela tá tirando muita vida Ah ela tem função de veneno também velho Caraca ele é mó roubada mano Mas ó Pra quem não sabe Manticore é um leão voador né Como vocês podem perceber Se eu não me engano É da mitologia grega né É uma É um Cara eu acho bem legal A ideia da Manticore Pra ser bem sincero com vocês Tá ligado É um dos bichos mais doidos De mitologia Que eu gosto Mas eu também sou muito Sou muito fã de mitologia Então também Eu sou meio Esquisito pra Ó Ela fugindo Agora Ah eu entendi Agora ela tá voando Pra me enfrentar Eu acho que quando ela perde Tipo muita vida No caso foi agora Ela tá vendo que tá morrendo Ela começa a voar Pra ficar te atirando Cara imagina isso aqui Sem a armadura que voa galera Como deve ser difícil Encostar nela Imagina Tem que ter arco Tem que ter flecha Que ela fica voando E atirando em você Ó e o veneno Pega por cima também velho O veneno é mó roubado Vamos meter a porta nela Que ela abaixou aqui Aproveitar Ai 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 Corre 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 Com maçã Com maçã Meu Deus do céu Ela é muito poderosa Porrada 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 Nossa Só dá um tapinha Só dá um tapinha Olha lá Só uma boquinha Vai Toma Leo Toma Leo Vai Mete a porta Mete a porta Matamos mano Olha a animaçãozinha dela morrer Cara eu fico impressionado Como as Adam evoluíram Lembrando que isso aqui é uma Adam Que dá pra jogar em celular Mano Playstation Xbox PC Tudo Mano Olha o nível de detalhe Tá ligado É muito 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 bonito Sem contar que Tá tipo assim Rodando de boa Sabe Pra uma Adam Olha isso Que louco A única coisa que dá uma queda de FPS ali galera É quando você mata O bicho e vem todo do XP Mas eu acho que isso é normal né Dentro do Minecraft Eu não sei Porque o cara botou muito XP Porque ó Eu matei 3 bichos Olha a quantidade de XP que eu já ganhei Eu tô com 28 XP Então realmente é muita coisa que você ganha Muita coisa mesmo Eu lembro que quando lançou a Adam de Minecraft e tudo mais Não era possível fazer a armadura que voasse Né Porque não tinha um efeito dentro do jogo Mas agora tem mano Olha que louco Você consegue voar realmente De boa Cara Eu mal espero lançar umas Armadura top de heróis também Pra Minecraft de Adam Seria muito louco Tipo Do Homem de Ferro Eu sei que tem umas Japonesas, chinesas Que existem aí Mas eu não consegui baixar Tá galera Então Nem adianta pedir pra eu trazer pro canal Porque eu não consegui baixar É muito complicado Eu não entendo japonês É muito difícil baixar aquelas Adam lá Mas enfim Ó Agora vamos aqui pra o hipogrifo O hipogrifo Galera Ele é de outra Adam Mas também que foi colocado aqui dentro dessa Temos várias raças de hipogrifo Meio que já mostrei No vídeo que eu postei dois dias atrás Mas como sempre tem gente nova Entrando aqui no canal Eu vou dar uma Pincelada bem rapidinha Sobre os hipogrifos Mano Eles são bem bonitos Aqui dentro do jogo Tem várias variedades Tem hipogrifo de gelo Como vocês podem ver Tem hipogrifo réptil Tem vários tipos Tá ligado E como vocês podem perceber Eles são animais um pouco agressivos Então toma cuidado Com os famosos hipogrifos Ó Vamos pegar aqui um louco Que eu tipo assim Acho muito top Que é o hipogrifo réptil Né São esses aqui mano Tipo assim Eles são uma junção de hipogrifo Com um réptil Mano É um bagulho de louco Tá ligado Vamos pegar ele aqui E vamos colocar Olha isso aqui galera Olha isso aqui Olha que bicho louco Mano Ele é tipo Ele é tipo metade crocodilo Metade hipogrifo Eu nem sabia que existia Essas espécies doidas De hipogrifo Até eu ver a primeira vez Tem os hipogrifos clássicos Tá ligado Que é o hipogrifo cavalo Com águia E tem esses diferentão Né Mas aí que tá galera A parte do hipogrifo É interessante Porque você consegue Domesticar o hipogrifo Se você utilizar O famoso peixe coelho O peixe coelho Você consegue matando Esse peixe coelho Né Que é um mob Que você encontra em lagos E tudo mais Que esse peixe Vem bonitinho Olha que da hora Você mata ele Ele parece um coelho mesmo Tem tanto A orelhinha de coelho Tem aqui o O negocinho de coelho O bigodinho Tem aqui também Atrás do rabinho O pompãozinho do rabinho Então ele realmente É bem muito parecido Com um coelho Ai Droga Calma aí Deixa eu pegar esse aqui galera Que é o hipogrifo mais clássico Pra gente domesticar Vamos aproveitar E já pegar a cela aqui Bastante coelho E vamos dar uma fugidinha Nesse bicho ali Que ele tá meio bolado Né Tá meio chateado Ó Vamos colocar esse aqui galera Que esse é lindo Ó Que bonito que é esse aqui Então a gente pega aqui O peixe coelho Na mão E aí já dá pra ele Que aí ele já fica Apaixonado pela gente Depois a gente monta E clicando o E A gente consegue colocar A cela Depois que a gente colocou A cela A gente pode voar Mas claro Né Vamos tirar essa armadura primeiro Porque senão Vocês vão falar Que eu tô roubando Ai Por que que tá aparecendo A asa do nada velho Tá vestindo sozinho velho Vamos tirar tudo então galera Pelo amor de Deus Vai Voa hipogrifo Calma calma Agora vai voar É porque eu sempre esqueço E clico no espaço Mas lembrando que nessa área Tudo é o contrário Se você clicar Eu acho né Mas bom galera Agora temos a outra criatura Que é a medusa Mas aí que tá A medusa Ela existe Meio que um templo Pra você encontrar ela E eu já encontrei Esse templo Aqui dentro do mundo Então vamos fazer o seguinte Eu vou basicamente Só mostrar Ai Caraca mano Tomei uma mordida aqui Pelo amor de Deus Tomei só uma mordidaça velho Ó O hipogrifo me protegendo Tá tentando bater no outro ali ó Só como o bicho é muito grande Ele é meio que Ele é meio que imbatível né Mas tudo bem Mas ó galera A medusa você consegue pegar Ai caraca velho Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus Deixa eu Sai da frente Pior que agora ele vai ficar Em cima do baú galera Bicho inconveniente mano Bicho inconveniente Calma aí galera Vamos colocar a armadura aqui De mão de core Pra gente botar algum medo nele né Algum respeito Que pelo amor de Deus Tá faltando por aqui Mas ó Se você matar a medusa Você consegue pegar a cabeça E também o peitoral Eu vou vestir pra vocês verem Porque fica muito zica A cabeça e o peitoral Aqui dentro do jogo Vamos só dar uma afastada aqui Um pouco dos hipogrifos Cara essa armadura é muito linda né Olha que coisa maravilhosa Ficar voando por aí também Muito bacana Tá vamos colocar aqui Olha que da hora mano A cabeçona dela ó Que legal o jeito Que foi feito aqui dentro mano Eu só tinha visto uma medusa Muito bonita No mod do Ice End Fire Dragon Mas esse aqui Tá de parabéns Tá agora vamos colocar O peitoral também mano Ó que zica A medusa ela é da mitologia grega né Também Só que ela é bem envolvida ali Com o bagulho de romano né Tanto que o templo Que a gente vai encontrar aqui Se alguém aqui É muito fã Do Império Romano Vai sacar na hora Que tem A engenharia romana Vamos lá E vamos mostrar Como ela é Aqui dentro Do Minecraft Deixa seu gostei Se você não deixou até agora Galera já estamos aqui No templo das medusas E uma coisa que eu percebi É que esses templos Spawnam nos oceanos Ou perto de praias Eu acho que tá com algum bug De spawn Porque spawnou um do lado do outro Ó tem um templo ali E um templo aqui Mas ó Vamos colocar aqui A armadura zona de Manticore Que é a minha favorita E vamos voando Pra gente enfrentar A poderosa medusa Eu já consigo ver A vida dela ali Lembrando que a medusa Pra quem não sabe É uma espécie De Gorgon Na verdade Que é um Um ser que consegue Petrificar Utilizando o cabelo De cobra Podemos dizer assim A medusa em si É um personagem Dessa espécie Que ficou muito conhecida Na mitologia Do Hércules Olha que doido Olha que louco Todo mundo petrificado Ó O pessoal que veio aqui Tentar enfrentar ela Muito doido Ela já tá aqui Ela já tá aqui A mocreinha Ó Ó a mocreinha aqui Já galera Ó como é que ela é Meu Deus do céu Ela vai me atacar Calma aí Eu não posso olhar pra ela Senão eu petrifico Galera A gente não pode olhar Pra ela diretamente Essa é a parada De enfrentar a medusa A gente não pode olhar Pra ela diretamente Senão a gente ver a pedra Que nem esses outros aqui Mas ó Tô tentando mostrar ali Pra vocês Que a medusa Ela tem essa parada de cobra Ela tem esse rabo de cobra Então ela ao mesmo tempo É uma cobra mesmo né É uma serpentona né Ela é meio louca Vou tentar matar Esse esqueleto aqui primeiro Que eu não sei Porque tem um esqueleto aqui né O esqueleto quer roubar o A parada da medusa né O A coisa da medusa Mas olha ali cara Olha que louco A A cabeça dela se mexendo Olha que doida A armadura dela Olha que ela tá Um pouquinho bugada Ah ela me bateu Vem pra cá medusa Vem 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 cobrinha Vem Ó Ó Ó Ela me petrificou Ela me paralisou galera Eu não consigo andar mano Eu não consigo andar Que doido Eu acho que tipo assim Como é Adam galera Eles não conseguem fazer a ideia De petrificar Que nem em mod Que nem a gente vê no Ice and Fire e Dragon Então o que que eles fazem aqui Eles colocam esse efeito Que é um efeito ó Eu tô petrificado mesmo Eu não consigo mexer Tá ligado Literalmente por um tempo Eu acho que esse é o efeito Que eles querem passar Aqui dentro do jogo Pelo menos é a sensação Que eu tô tendo né Ó Porque pelo visto ó Tá vendo Eu vou até morrer aqui pra ela galera Pra gente tipo voltar E mostrar ela um pouco melhor Porque ela tá um pouquinho apertada aqui Aí tá sendo um pouquinho complicado De mostrar Então vamos voltar aqui Ah não Esqueci que tem os hipogrifos aqui Nossa mano Ele matou de bocada velho Nossa Ai a péssima ideia de voltar A Loki Por que Por que que você voltou A Loki Por que que você voltou A Loki Corre do hipogrifo Reptile A Loki Mete o pé daí Mano vamos colocar a armadura Aqui de mandicório Caramba mano Vamos pegar aqui a medusa Porque eu quero ver ela Fora daquele palácio dela Porque eu não sei se vocês perceberam Eu tava um pouquinho bugada ali né Na minha humilde opinião Ela tava meio que travada ali E tudo mais Cara esse bicho é o mais chato de todos Eu não sei Eu tô me arrependido De ter colocado ele Ele é zica Ele é zica Mas que ele é chato Ele é chato Ele é insuportável Ele é insuportável Muito chato Muito chato mano Não dá pra bater nele Por que? Porque eu não sei Porque eu não sei Bicho é mortífero E ele fica Mano Eu acho que deve ter alguma coisa ali Aquele baú ali Deve ser a tocação dele né Porque não é possível Ele não sai de pé do baú Olha lá Parece que ele entendeu Que o baú é um ninho dele Não é um ninho Você não é um pássaro baú Que tem que ficar Protegendo os baú Dá pra você sair daí? Dá por gentileza De você sair daí? Pelo amor de deusinho Porque Meu Deus do céu Já tá enjoado já Ó Nossa mano Agora Agora juntou foi tudo Galera Vamos fazer o seguinte Mano Eu vou dar um barraquil aqui Que eu já não tô aguentando mais Eu já não tô aguentando mais Que pelo amor de deus Tá chato já Mano Tive que dar o barraquil Que pelo amor de deus Nossa senhorinha Que bicho chato Ele podia ser que nem Esses outros hipogrifos aqui De boa Olha lá Com o olhinho piscando Olha que da hora A animaçãozinha textura Mas não Tem que ficar me infelizando Mas enfim Vamos colocar a meia deus aqui Pra gente ver com todos os detalhes Possíveis E olha só Ela tem realmente um rabo de cobra né E jararaca Ela tem esse cabelinho aqui Ela dá esse tapinha né Que é o tapinha dela Pra dar um dano em você E tem aquele outro Que ela petrifica você Vou tentar meio que morrer Nossa ela é forte também velho O que aconteceu Que eu tô tomando um dano Que nem um maluco agora Antes eu não tava Eu acho que se pá Antes como ela tava bugada Ali na escada Eu não tava sentindo Tanto a força dela Mas eu acho que ela é poderosa galera Vamos meter a porrada nela Ó agora me petrificou Olha lá Eu não consigo sair Olha lá Eu não consigo sair dessa posição Eu clico shift Tento sair Eu não consigo Eu fico paralisado por um período Ó Ela me petrifica mesmo ó Só que eu não morro Eu não chego a morrer É da hora essa ideia É legal Talvez seja o único jeito Que possa fazer Por enquanto em ADO Porque eu sei que como é uma ADO Tem muita limitação né Por enquanto né E essas limitaçõezinhas Tem tanta limitação de De sistema e tal E tem até mesmo Mods e ADO Que No caso ADO né Que não consegue fazer dimensões né Ainda Dentro do Minecraft Tipo mundos Tipo Entrar num portal e ir pra outra dimensão Eu sei que mod tem como fazer isso E eu já vi que ADO Não tem como Então tem essas paradas né Mas ó Ela é muito doida mano Muito louca mesmo É sério galera Esse Eu ia falar mod Porque mod barrado É a mesma coisa né É que mod é pra Java E ADO é pra O Minecraft Pocket Edition Mas se você parar e pensar Os dois modificam o jogo E mod e ADO Quer dizer a mesma coisa Então Se eu tiver falando esses nomes errados Não tem tipo assim Não é que tô errado né A nomenclatura é a mesma Praticamente Mas enfim galera Eu gostei muito dessa ADO Deixa seu gostei Se inscreve no canal Que é muito bacana Você acompanhar os vídeos Que saem todos os dias aqui Tem sempre dois vídeos De atualizações de mod Ou de séries aqui do canal Tudo envolvendo o Minecraft Então se você gosta De Minecraft Ainda mais de Monjo do Gigante Caju Dinossauro Mitologia grega Por que não É o canal mais certo Pra você se inscrever agora No momento Então se inscreve agora Ative o sininho É o Universo Um grande abraço a todos Beijo pra fazer tchau Fui Valeu Tchau Tchau